Então pessoal, é o seguinte, para pegar o Rainbow, o artefato, a gente vai vir nessa localização, F4-4, vai ter uma cerca quebrada aqui, a gente vai ter que entrar por aqui. Aqui no lado de fora tem uma anomalia gravitacional, cuidado ao passar, e aqui fica passando uma anomalia, ela de choque. Se estiverem porca, é só jogar e passar correndo. Então eu vou esperar ela passar lá, que ela vai passar direto naquela entrada. Beleza, vocês vão vir por aqui, entrar no cano aqui. Vai teleportar, vai teletransportar para outra área. E pronto. Chegamos no local onde fica o artefato, o Rainbow. Beleza, o Rainbow fica lá no meio. Tem que tomar muito cuidado com essa água, que se encostar nela, morre. Então você vai ter que dar a volta por lá, por aquele cano, e vindo pelas pedras. Vou mostrar agora com um colega meu, pegando o artefato. Aqui quem vai pegar é o especialista aí, o tarado da Dory. Bora, 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 pode ir. Pode ir. Então eu vou começar aqui ó. Primeiro a gente faz esse pulo aqui ó. É o tchup, aqui ó. É o tchup. É o tchup. É o tchup. É o tchup. Aí pulou, pulou isso aqui. Dá uma puladinha aqui. Nunca consigo pegar. Calma aí. Dá uma paradinha só para dar uma desblocaada aqui no celular. É o tchup. 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 Ah, esse pulo aqui foi meio bomba. Foi? Foi meio tchup, mas foi. Esse aqui é o mais perigoso, esse pulo aqui ó. É o mais perigoso. Ele quase... Tinha cíder lá. Ah, é. Aqui já tá nele. Pode pegar? Pode. Cadê tu? Cadê tu? Pera. Pera aí, deixa eu ver se o jogo chega aí. Vai agora não. Life baixa, esqueci o medique. É por isso que eu vou de HPG. Eu ainda precisei trazer assim. Cadê ele? Foi. Tem um 7x dentro da... Não, não. Morre. Merda. Tem um 7x não. Tem que dar pro céu, mas... Cuidado aí. Cuidado aí. Saca perigão. Ele fica... Nesse campo de força. Tô pulando comigo. É. Se você pular na hora que se explodir, ó. Tem que jogar longe. Tem que jogar longe. Tem que jogar longe. Então tá, cara. É. Ah, tô chegando. Aqui é melhor não chega aí. E é só... Sem correr, né? Tem que pegar... E agora? Vai, vai, vai. Vai, vai. Pula pra outra lá. Se eu pular pra outra lá, não faz o lado. E a... E a... E aquela ali, ó? É. Deixa eu tentar, vai. Todo seu. Eita porra Você já quer tentar Pega aí vai Presta atenção Quero ver Quero atenção agora Pensa no mestre Foi Peguei 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 Amém.